Olha, barba tradicional, barba redonda, degradê, encaixada, lenhador, seja qual for o estilo, o cuidado é o mesmo, principalmente quando as temperaturas caem. E quem conversa comigo sobre este assunto é o Rafael Dantas, que é barbeiro e expert nesse assunto. Rafael, boa tarde. Seja bem-vindo aqui no nosso Vitrine Revista. Boa tarde, Maica. É um prazer estar aqui de novo. A Gabano já está representando aqui várias vezes e a gente veio falar um pouco mais de barba com você hoje. É, o Rafael tem a barba. Que estilo que é a tua barba? A minha barba é uma barba mais tradicional, com um pouco mais de volume para projetar mais o queixo, entendeu? Ah, porque a barba também tem isso. Tem. A gente consegue modelar o rosto com a barba, entendeu? Ao invés de deixar o seu rosto modelar a barba, a gente modela a barba ao seu rosto. Tem gente que é até estranho quando tira a barba, né? Exatamente. Acostuma tanto porque a barba, na verdade, acaba sendo um acessório. É uma maquiagem. Uma maquiagem dos homens, né? Tem muitos memes na internet também das crianças que não reconhecem os pais quando o pai tira a barba de tão diferente que fica, né, Rafa? Exatamente. Por quê? Porque a barba hoje, ela consegue trazer até como se fosse uma harmonização facial no homem. O homem que tem o queixo mais retraído ou que não tem a linha maxilar bem marcada, ele consegue trazer isso com a barba, entendeu? Então a gente consegue modelar o rosto do cliente de diversas maneiras aí com a barba. E agora com essa chegada dessas temperaturas mais baixas, né, estamos no outono, logo, logo vem inverno aí, muda os cuidados? Como que é essa relação? É assim, o cuidado com a barba, a gente tem que seguir ele sempre, entendeu? No inverno a gente precisa se atentar a algumas coisas. Por exemplo, a umidade da barba. Geralmente o homem sai do banho, seca o rosto ali e o homem, geralmente ele tem mais pressa e tal e acaba deixando. É mais prático, né? Exatamente, essa palavra. Mas essa praticidade acaba deixando algumas coisas de lado, né? Exatamente, por exemplo, a umidade, ela pode fazer com que se gere caspa, entendeu? Com que se gere algum fungo ali, irritabilidade na pele. Então é sempre bem importante manter a pele bem seca, assim que sai do banho, que lava o rosto. E ter os cuidados da pele com hidratante, com balme pra barba, entendeu? Pra que isso não aconteça. Como que seca a barba? Você tem que secar com um secador? Quando é uma barbinha mais rala... Só a toalhinha suficiente? Uma barba mais rala, você consegue ainda secar bem com a toalha. Como é uma barba um pouco maior, por exemplo, a minha barba ou barbas maiores que isso, é recomendado o uso de um secador. E é bem rápido, simples, é só bater um vento ali, ela seca bem rápido. Tem uma pessoa aqui no estúdio, que a gente... Olha, o Gabriel, não sei porque o Gabriel não fez isso, o Gabriel é tão rápido no gatilho, mas você der, Gabriel? Porque você não pegou o Micael sem barba. Esse é o tipo de pessoa que não pode ficar sem barba, né, Micael? Ó, o Micael, filma ele ali, o Caio. O Micael tem a barba, gente, quando ele tirou a barba, Micael, né? Ó, como que você cuida da barba, Micael? Tem algum segredo aí? Condicionador. Condicionador. Próprio pra barba mesmo. Ó, ele passa um hidratante pra barba, um balme que se fala, é isso? Exatamente, isso. E aí, lava ela com o quê? Com condicionador, ó, shampoo mesmo. Sim. Só condicionador. Só condicionador. Aí ele passa, quando ele chega na TV, ele já passa um balme aqui na frente, né? Tem muitos homens que lavam a barba com o sabonete. E aí? Isso causa um ressecamento no pelo, entendeu? E acaba trazendo mais frizz pra barba. Ah. Então o ideal é a gente sempre lavar com shampoo adequado. Tem shampoo propício pra barba? Tem shampoo específico pra barba. Não pode ser o do cabelo? É assim, ó, porque o cabelo e a barba tem pH diferente, entendeu? E a textura é diferente, né? É diferente. Você pode ver que às vezes o cabelo é fininho, a barba é grossa, entendeu? Então tem o shampoo adequado pra barba. E o condicionador pode usar toda vez? O ideal não, porque traz muita oleosidade pra pele, entendeu? Então assim, o ideal é usar um balme, um hidratante específico pra barba, porque o condicionador, ele é feito pro cabelo, entendeu? E às vezes a gente passa, ele com excesso pode trazer mais oleosidade pro rosto, entendeu? Exatamente. Acaba interferindo em outra parte do rosto. Ó, tem uma participação. O João Vitor tá perguntando se ele pode fazer a barba a cada 15 dias, agora no frio, né? Pra encher mais a barba? Ou ele tem que continuar toda semana fazendo a barba pra aumentar esse volume, aparando ali? É assim, ó, se ele quer que a barba cresça, que ela feche, ele tem que manter o pelo aparado, que isso vai estimular o crescimento. Se ele tira toda a barba, o ideal é não tirar, é deixar ela o máximo possível. O que ele pode fazer toda semana, a cada dois, três dias, é o contorno, o acabamento e a manutenção. A manutenção, você pode fazer ela várias vezes durante a semana. Eu tenho clientes que fazem a manutenção da barba três vezes por semana, entendeu? O ideal é saber, tá com um profissional que saiba o que tá fazendo, entendeu? Tem sempre um ambiente pra ensinar. É, porque vamos supor, se o cara vai fazer a barba a cada 15 dias, 15 dias é um tempo muito espaçado, acaba ficando bem por fazer a barba. Agora, se ele vai num barbeiro que, uma vez por semana, e o cara baixa demais a barba, daqui a pouco ele acaba ficando sem barba. Então, é procurar um profissional que saiba o que tá fazendo, pra que ele dê andamento no projeto que ele quer pra barba dele. Tá, vamos supor que fiz tudo errado. Sim. Come lá, passou muito condicionador, lavou na água quente, aí começou a dar aquelas caspinhas. O que que faz pra tirar isso? Ó, o primeiro passo é começar a secar e lavar com produtos adequados. Se não resolver, aí tem alguns tratamentos daí que dá pra ser feito. Por exemplo, se você vai utilizar um shampoo com cetoconazol, pra poder tirar, dependendo do volume de caspas. Se não resolver, o ideal é pra você procurar um dermatologista aí pra tratar a pele. Tem uma participação, Rafa, o Bruno tá falando assim, que ele percebe que nessa época do ano, no inverno, assim, a barba coça mais. Coça. É comum? Coça por conta da umidade, entendeu? Então, se ele secar, melhora a barba. E na hora de lavar, lavar com produto adequado, essa coceira vai passar. E aí, gente? Olha só, né? São vários tipos de barba. Tem gente que opta pela barba grandona. Essa barba grandona tem que ter mais cuidado ainda, né? É, quanto maior, mais cuidado, né? Essa barba, se você vai precisar de, além do balme, da lavagem, de secar, é o ideal um óleo. Por que que acontece? A oleosidade da pele, que vai descer pro pelo, ela não consegue chegar às pontas da barba, ela fica muito ressecada. Então, o ideal é você usar um óleo propício pra barba, pra que traga mais hidratação. Esse universo, esse mercado hoje, ele cresceu bastante, né? Ele cresceu, óbvio. Os homens começaram a dar mais valor nesse tipo de cuidado, de profissionais, qualificados, né? Sim. Hoje em dia, o mercado da barbearia, no Brasil, é o segundo do mundo. Então, isso é... e tá crescendo exponencialmente aí. Que legal. Ó, mais uma participação chegando. A Marlene tá aí, ligadinha com a gente, e ela tá falando assim, que a barba do filho dela fez nevô, é isso que se fala? É. É aquele clareamento. É, fez, descoloriu e... E aí, o que que faz pra recuperar? Que tá tudo estranho lá, né, Marlene? Deu ruim, deu ruim na barba do menino que fez nevô lá, ó. Raspa, o que que faz? Tem que raspar tudo? Então, é assim, ó. Quando você faz esse tipo de procedimento, você abre todas as cutículas do fio e expõe o cabelo ao extremo, entendeu? A cor não volta, você tem que pintar a barba e ela vai ficar bem ressecada, não tem muito o que fazer. Então, o ideal é, se puder, deixando crescer e mantendo e limpando até sair, ou ele tira inteiro e começa o projeto da barba de novo, entendeu? Um matizador ajuda? Ele vai tirar o amarelado, entendeu? Vai tirar o amarelado. É, quando ela... você faz essa descoloração, com o tempo ela vai amarelando. Você vai passar o matizador que ela vai neutralizar a cor amarela pra ela voltar a ficar mais branca, né? Agora, se ele enjoou do branco e quer que a barba volte a ficar preta, ele tem que pintar ela, pigmentar ela. E daí, na sequência, ele ir tirando aos poucos até sair todo esse pelo que foi descolorido. O Mikael fala que não pinta, mas eu duvido que ele não pinta a barba dele. Não é possível. Meu, ele fala que não pinta porque a barba, a barba... o que você quer? Uma dúvida? Descolorio, aham. Fala aí, pega o microfone, Mikael, vai. O Mikael vai falar aqui, a experiência dele. Nosso barbudo aqui do estúdio. O Caio também é barbudo, daqui a pouco eu vou mostrar a barba do Caio. Teve uma vez que eu fui pintar o cabelo, ele pintou tudo errado, que deu errado e daí eu falava, ah, passa na barba, eu achei que não ia prejudicar, né? Aí eu falava, vou tirar e vai nascer de tudo, zerar de novo. Aí nasceu uns fiozinhos ruivos. Sim. Ficou uns fiozinhos ruivos nascendo depois, eu falei, vixi, agora beleza, agora voltou normalzão, só deixar aí, boa. É que esse fio ruivo, na verdade, é assim, o pelo ele nasce e daí ele vai engrossando, entendeu? Então esse pelo, provavelmente, ele foi engrossando e ele passa por esse tom ruivo mesmo. Olha isso. Entendeu? E depois ele chega na cor de alta, que é na cor da sua barba, que é um castanho médio. Não pinta mais, tá, Mikael? Fica quieto. Não, porque a gente fala assim, eu sou bonito de qualquer maneira, mas é bom, né? Hoje em dia, existem procedimentos que não são pinturas, porque o problema da pintura é que acontece, com o tempo ela fica meio caju, né? Exatamente. E hoje a gente tem um procedimento na nossa barbearia que chama camuflagem. É a forma de descobrir. Ela inibe 70% dos pelos brancos. Olha isso, olha, quanta coisa, né, gente? Quantas opções aí pros homens também. Filma a barba do Caio também? Filma ali, Mikael. Ó, o Caio também usa barba, uma barba, qual que é o estilo dele ali? Uma barba, ó lá. É uma barba mais tradicional mesmo, tá com o queixo bem quadrado, ó, tá projetando bem ali o queixo dele. Legal, tá bonito, tá bonito. Obrigada pelas dicas. Muito obrigado. Sempre muito bom, Rafa, ter você aqui. Eu que agradeço, Mair, que eu vou ser nos convidar. Uma boa semana pra você, toda a equipe, né? E a gente vai pro intervalo com mais homens aí, com mais barbas, né, que estão chegando as fotos aqui do nosso Vitrine Revista. Não sai daí, não, voltamos já, já. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.